Saudar e levar o pensamento ao mais alto para que possa consagrar sentimentos positivos, mente liberta, para prosseguir a sua jornada sem medo, sem dúvida, daquilo a qual afirmou nosso Senhor que estaria conosco nessa jornada. E Ele está. Mas devido à pressa, à ansiedade da maioria dos seres encarnados, não se permite sentir essa presença e se permite que haja influência da dúvida, do medo, causando todo um desgaste, causando toda uma demora em compreender qual a jornada a seguir, o que fazer para que encontre a liberdade, para que não tenha mais angústias, preocupações com a saúde, com os problemas materiais, financeiros, com a família. Como fazer para que haja essa liberdade? Buscando o ser sagrado da qual há em ti, uma busca íntima, uma busca da qual tirará e vencerá os medos que atormentam a muitos, que fazem com que não exteriorizem a capacidade e o talento da qual tem. e os têm. afirmamos porque sabemos, passamos pelas dificuldades da qual passaram, todas elas, e sabemos que quando deixamos com que a mente se torne liberta, deixando o coração em paz, tu consegue compreender e entender que existe uma resposta, uma solução a tudo. basta tu se condicionar, se preparar para fazer com que o objetivo seja concluído. Para isso é necessário atitude simples, da qual é repetido, 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 e falado, e falado, mas vemos do quanto poucos conseguem ouvir, como o próprio Cristo, na sua caminhada, falou, 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 repetiu, mas quantos, quantos que verdadeiramente conseguiram captar a mensagem da qual ali era dito, os ensinamentos que traria liberdade, força, para que encontrasse a verdadeira prosperidade. Pouquíssimos, pouquíssimos que paravam para ouvir o que verdadeiramente tinha valor, para que pudesse compreender e entender do que o alimento que seria oferecido a todos, o alimento maior viria após a entrega do peixe e tudo mais, do pão viria através das palavras de sabedoria, quantos que ficavam? Pouquíssimos, por quê? Eu tenho pressa para resolver o agora, não quero me preparar para o amanhã, importante o agora, e assim nosso Senhor, com toda paciência, falou, repetiu, falou, repetiu, mostrando que aquele que tem olhos e vê, sabe a direção, aqueles que tem ouvido e ouve, sabe aprender e se fortalecer. Assim como quando adentra a casa, e ali duas irmãs, ali, uma numa labuta, não parava, não tinha tempo a nada, a outra parou para escutar, para aprender, e viu que depois, com o conhecimento, o trabalho se tornaria muito mais simples de ser feito, porque a sabedoria faz com que tu faça com maestria as coisas, e é disto a qual é ensinado constantemente a todos, a tê-la devida paciência, para que aprendam a lidar com as situações, para fazer de uma única vez, e não ficar fazendo, refazendo, refazendo e refazendo, perante a influência da pressa. É agora, não, é a preparação, tu agora não está pronto, por isso o motivo da dor, por isso os problemas financeiros, por isso os problemas de briga, tem que se preparar, tem que se conscientizar, tem que tirar as mazelas de dentro de ti, para que possa, sim, nessa liberdade, proporcionar as mudanças que lhe darão a tranquilidade. Assim, buscamos orientar e ajudar a todos, buscamos fazer com que tenham o impulso a aprender, mas vemos que muitos, por mais que insistamos, acham que é inútil, que não vale a pena. É orientado sempre, procuro orientar as pessoas, para que leiam uma página, uma página trazida por uma grande luz, Neio Lúcio, para que entendam de como é cercado desses inimigos que estão prontos a derrubá-los. Mas quantos conseguem ler uma página? A grande maioria não lê. Ou quando lê, falam, isto não diz nada com nada, isto não entendi nada. E pedimos para ler uma vez? Não pedimos, leia uma página durante um mês, dois meses, para que tu pegue a essência do ensinamento, para que tu se prepare e saiba perceber, sentir, do que está à sua volta, de quanto tu recebe influências negativas constantemente, do quanto tu é assediado a desistir, a parar, a lamentar, e não verdadeiramente acreditar em ti. Assim, quando tu se dá o direito de buscar a fundo esse conhecimento, tu sabe filtrar tudo isso. Tu sabe fazer escolhas de quem vai andar contigo, de quem vai fazer com que sua jornada se torne plena, determinada, para o objetivo da conquista ser materializado. Lembre-se sempre, aquilo que ensinou o nosso Senhor te liberta de todas as situações difíceis que tu enfrentas. Doenças, problemas financeiros, obsessivos, tudo. Mas basta que tu tenha a devida paciência para que busque ali, naquelas palavras, tudo o que tu precisa. Por isso aqui, buscamos fazer com que tu encontre esse tempo. Coisa da qual a maioria diz não ter. Mas pedimos, pega dois minutinhos pela manhã, pega dois minutinhos no meio do dia, pega dois minutos ao entardecer, para que tu trabalhe uma energia, para que tu renove-se, para que tu trabalhe uma limpeza, para que tu vá se condicionando, dia a dia, a dar mais um passo, a dar mais um passo, a dar mais um passo, para fazer com que tu saia dessa escuridão, para que tu saia dessa energia de medos e angústias, enxergue uma luz que lhe mostre tudo o quanto é sagrado, tudo o quanto é bendito, tudo o quanto te trará liberdade. A liberdade é algo da qual está ao alcance de todos. Uma liberdade ampla, para que tu nunca se aprisione perante a ignorância. Não se acomode. Nunca diga que não consegue. Nunca diga que não é capaz. Nunca diga que tu não vai querer. Se esforce, se determine, e tu verás que ao seu alcance está tudo o que desejas. Nosso Senhor exemplificou. Muitos exemplos após a eles vieram para ir comprovando, fazendo com que cada um que se dar a oportunidade, enxergue a essa à sua frente. Assim, acalma seu coração. Deixa a pressa lá fora. Aqui, perceba, sinta tudo o que está à sua volta. Não deixa com que os olhos carnais mais uma vez lhe enganem. Deixe com que os olhos do coração permitam-lhe ver e sentir tudo o que está à sua volta. Fazer com que aquilo que tu diz que acredita nos espíritos possam verdadeiramente perceber a isso. E fazer com que nessa jornada tu leve essa energia aonde tu for, para que propague isso no seu sagrado lar, nas caminhadas para o trabalho e em sua vida contínua, sempre estar ali junto a essa vibração que tu é que vai permitir com que ela lhe acompanhe. Podemos ajudar? Podemos. Podemos. Mas, lembra, é tu, no exercício diário do querer melhorar, que vai fazer com que tu alcance a esse bem. É tu, nessa vontade, que construirá o caminho que te libertará de todos os males. É tu, que através do seu esforço e dedicação, que se curará de todas as dores, de todas as doenças. O seu esforço te condiciona a ter tudo o quanto desejas. Assim, se prepare, se lhe for pedido para ler uma página, leia. Busque entender por que aquela página, por que aquelas palavras, por que aqueles dizeres a mim. Busque se acalmar e absorver a essência das palavras, para que tu as absorva e se fortaleça, e saiba lidar com tudo e todos à sua volta. Para que, assim, tu saiba, dia a dia, transformar sua jornada em flores, em alegria, em paz, por um esforço da qual tu faz. Assim, tu planta e tu colhe frutos saborosos perante essa força, essa determinação. Assim, cada um de nós estaremos a cá ajudar, fazendo com que cada um, conforme o seu esforço, também, assim, o alcance. A paz é o instrumento principal para o entendimento, para a libertação. Por isso, buscamos trabalhar junto a ti, junto no seu trabalho, junto ao seu lar, para que tu construa este alicerce, para que tu se cerque de uma energia que lhe traga tranquilidade, para que tu saiba, assim, condicionar seus pensamentos e sentimentos a um único propósito, se fortalecer, vencer, através de uma força da qual tu criará. Lembre-se daquilo que nosso Senhor exemplificou, humildade e simplicidade. Em tudo, saber colocar à sua volta das coisas simples e humildes que lhe cercam, que lhe tragam força e vida. Basta tu perceber de quanto é pedido para que tu coloque no ambiente das boas vibrações que vêm através da música para lhe acalmar, das boas vibrações que vêm pelas colores das flores para lhe trazer essa transmutação de energia, dos aromas exalados por essas para que tu exale a energia da vida e faça, assim, senti-la como tem que ser. Assim, tu verdadeiramente farás as grandes mudanças que tu diz que quer. Tu vencerás esses problemas ditos grandes e tu vai ver que tu, se engrandecendo o problema, diminui ao tamanho daquele da qual ele é, e não grande, não maior do que tu. Assim ensina nosso Senhor. Assim cada um de vós podeis fazer as grandes transformações nessa jornada. seja perseverante, se dê o direito de compreender, entender daquilo que lhe for dito. Não busque apenas no seu conhecimento, busque a sua volta, busque compreensão do porquê aquilo que lhe foi trazido, lhe foi pedido. Busque ver com os olhos mais abrangentes, mais abertos, para que tu entenda o caminho a ser seguido. Aí tu vai entender de como é simples fazer mudanças, de como é simples ser feliz, do quanto é simples viver. Aí, desta forma, larga todos os problemas, não larga, resolve todos os problemas com simplicidade, porque assim é um espírito de luz. Simples, humilde, forte, capaz. Ele não desiste, ele não para, porque tem à sua volta uma paz que faz com que, quando não sabe, busca com quem sabe e aplica conforme aquele que ensinou. Muda, renova e faz assim sua jornada ser constante. É assim que ensina, é assim que ensinou nosso Senhor. E se cada um que assim o permitir, verá as conquistas, o resultado daquilo que tu quer através das ações praticadas. Nós vamos ajudar. Prosperidade é para todos. Saúde é para todos. Alegria é para todos. Viver é para todos. Que a luz de nosso Senhor brilhe sempre no caminho de todos nós.